E a equipe do Def Alerta está em Águas Lindas de Goiás, estamos acompanhando o trabalho dos policiais militares do G-Top 23, o grupamento tático operacional do 3º Batalhão e também dos policiais da CPE, da companhia de policiamento especializado aqui na cidade, em uma dupla tentativa de homicídio que aconteceu na noite desta segunda-feira. Por volta das 20 horas, o Copom repassou para as viaturas de área que tinha ocorrido um atropelamento. A equipe deslocou o local lá e constatou algo mais, constatou que seria possivelmente uma briga de torcidas, torcida organizada, aonde que uma torcida denominada facção brasiliense teria sido vítima. A princípio seria um pessoal, uma torcida organizada do Vasco, denominado Vasconha, esse pessoal teria sido oriundo do Guará, cidade satélite do Guará, teria vindo à cidade de Águas Lindas para vingar uma situação que ocorrera três dias atrás, onde segundo eles, os torcedores do Brasiliense, dessa torcida denominada facção brasiliense, teria agredido inclusive o pai de um da outra torcida rival, da Vasconha. Começou, iniciou por uma via de fato de aproximadamente 20 pessoas, sendo 10 de um lado e 10 do outro. Teve a participação dos motociclistas que até aplicou o golpe de capacete na cabeça das vítimas, inclusive estão com traumatismo crâniano, está sendo aí procurado. Nesse caso aí, eles pararam no local, tomaram a camiseta das vítimas, começou a porrada inclusive usando de pau, de ferro e ainda com soco inglês que tem uma faca também. Foi constatado lá até pela vizinhança que um Fiat Siena de cor vermelha teria participado, juntamente com um jipe Renegade. Então, intensificamos o patrulhamento, localizamos o Fiat Siena já abandonado. Os populares informaram que o jipe Renegade teria dado apoio a ele, juntamente com os motociclistas. Fizemos um levantamento de inteligência, foi constatado que o proprietário do Fiat Siena residia na cidade de Planaltina. Aonde que foram passadas essas informações? Para a Polícia Militar do Distrito Federal. Sendo assim, a equipe do JETOP 23, do 3º Batalhão, sediado na Zanorte, conseguiu abordá-lo no início da estrutural. Foi localizado, inclusive, as camisetas das vítimas, até com sangue e também a arma branca utilizada. Enfim, até no local eles confessaram a situação. E é válido ressaltar ainda que um deles até nos surpreendeu, falando que teria passado no concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Inclusive, só estava esperando o psicotécnico para ingressar naquela instituição. DF Alerta te serve o melhor em qualquer BO.